Oi gente, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop e hoje eu vou ensinar vocês a preparar um perfume para atrair aquilo que vocês querem um perfume que tem como base a buçanga que já é pré fabricado e a seleção de outras plantas da Amazônia da Caatinga aqui do Brasil e que todas têm como um propósito de atrair aquilo que vocês querem vamos lá eu vou mudar aqui um pouquinho o foco porque olha só o que eu preparei para vocês então aqui eu tenho a poçanga que eu falei para vocês que vem nessas garrafinhas super fofas tá ó e eu separei aqui para vocês emburana de cheiro para quem não conhece a gente vai usar sementes da emburana como que você pode fazer você pode moer elas no moedor manual que até mostrei outro dia olha só como é que ela fica ela fica bem uma textura de paçoca né mas não é para comer tá gente eu tenho aqui a pri prioca que vem lá do Pará essa no caso é a raiz de uma planta que também é usada para atrair aquilo que você deseja abrir os seus caminhos espirituais então é você pode preparar a pri prioca assim ó com uma tesoura tá você pode ir cortando os pedacinhos e é super fácil de cortar tá gente e você vai cortando a quantidade que você deseja na verdade aqui na minha receita não tem uma quantidade específica tá gente olha eu vou colocar o tanto que eu achar que eu quero colocar tá então a única coisa que eu faço é deixar os ingredientes num tamanho que eu não tenho problemas para colocar dentro da garrafinha porque a gente vai misturar esses ingredientes naturais com a poçanga limpeza tá que já vem aqui ó na garrafinha o outro ingrediente que eu sugiro vocês colocarem é cumaru de cheiro que também lá na amazônia é muito utilizado para banhos de prosperidade para abrir os caminhos trazer saúde alegria fartura então você pode cortar assim os pedacinhos com a tesoura ou também a outra sugestão que eu trago aqui pra vocês sabe esses olha só que bacana gente esses raladores que vêm de lojinha de cozinha olha eu aprendi a ralar falando tá então se vocês não praticarem vocês não vão aprender que tem gente falar eu tenho medo de rolar meu dedo ai isso ai aquilo mas gente tem que praticar é muito fácil usar esse ralador aqui né então olha só que bacana depois cai tudo aqui você joga aqui dentro nossa nossa gente um aroma de baunilha assim coisa maravilhosa muito bom e a outra planta que eu separei para mostrar para vocês aqui é o a raiz do patchouli essa especificamente lá do pará que eles porque ela tem um cheiro muito forte eles usam muito para banho de prosperidade banho de abertura de caminho sabe e olha também gente coisa mais fácil você cortar ela assim um pouquinho tá e então que que eu sugiro eu sugiro a gente colocar os ingredientes num vidro que tenha tampinha de spray tá então aqui ó vocês podem colocar eu tô colocando a priprioca aqui primeiro vou colocar um pouco de priprioca a quantidade vai variar de acordo com o que vocês querem fazer entendeu se vocês querem um aroma mais forte ou um aroma mais suave então se vocês querem um aroma forte coloca maior quantidade de plantas o ideal é que vocês coloquem a quantidade de plantas aqui em natura e cubram com a quantidade de de poçanga tá gente não pode ficar planta para fora ó então eu tô colocando aqui essa quantidade aí eu vou colocar um pouquinho de emburana também para complementar eu tô fazendo gente na medida que eu quero então cada um de vocês vai ter essa possibilidade de fazer aí na casa de vocês não tem regra tá lembrando que aqui eu tô passando uma receita para vocês porém o ideal é que vocês façam isso no momento só de vocês em silêncio em silêncio meditando contemplativo colocando toda a energia positiva nas plantas invocando a energia que você quer para essa poção mágica aqui tá o meu kumaru que eu piquei ó deixa eu pegar melhor aqui não dá pra ver nada né gente é tudo olha só aí eu vou também colocar aos poucos um a um para poder entrar então é importante que vocês preparem o material de vocês de acordo com o bocal que vocês têm eu não sei a garrafinha que vocês vão usar aí entendeu então é lembre-se disso na hora de preparar aí a as plantas tá então aqui eu tenho o kumaru assim que eu piquei com a com a tesoura e eu tenho o kumaru em pó e eu vou colocar os dois né já que eu fiz eu mereço então olha só que bacana nossa gente isso aqui vai ficar um aroma isso aqui vai ficar um aroma amadeirado adocicado com notas lembrando jasmin baunilha alguma coisa desse tipo olha só o tanto que eu já tenho aqui no meu vidrinho e aí agora por fim eu vou colocar o a raiz do patchouli que vem lá do Pará maravilhosa um aroma incrível e aí olha eu vou colocando e vou usar aqui essa ah eu acho que dá para usar até esse aqui mesmo olha só que delícia gente aqui dá para fazer muito perfume né vamos considerar que é tem bastante aroma olha só que bacana tá vendo que tá completando então se eu estou completando isso aqui com ervas consequentemente eu terei que completar isso aqui também com líquido tá gente eu poderia ensinar vocês a fazer algo do tipo com álcool de cereais mas eu prefiro já colocar um aroma que tem já impregnado no seu arquétipo que é a poçanga é um aroma que já é para atrair o que você quer então olha só espero que dei para vocês verem e aí agora a gente vai jogar essa poçanga aqui dentro até cumprir tá gente isso aqui gente olha só que bacana cobriu nossa que aroma incrível que que acontece isso aqui gente precisa descansar tá olha só que bacana isso aqui isso aqui precisa descansar e e você também precisa mexer isso aqui então o ideal é que você vem aqui a cada 15 dias uma vez por semana por exemplo e que você é mexe assim ó o perfume o ideal é deixar ele descansando uma lua inteira então uma vez por semana você vem aqui na sua poção e mexe ela agita assim bastante tá para misturar bem os ingredientes e aí você deixa ela guardada num lugar que não pegue sol não pegue iluminação quanto mais escuro melhor e aí depois você pode usar isso aqui como um um aroma que vai proteger que vai te trazer boas energias também entende? um aroma que vai principalmente atrair aquilo que você colocou quando você estava preparando então fica a dica tá pro final do ano quem quiser já preparar agora pra dar tempo né até o final do ano na virada do ano você poder usar e entrar 2020 com o pé e a mão e o corpo inteiro emanando essa energia positiva tá bom gente? fica a dica aí espero que vocês tenham gostado do vídeo compartilhem deixe seus comentários se surgirem outras dúvidas tá bom? que eu venho aqui responder pra vocês tá? um beijão tchau tchau tchau